E aí galera, vou estar gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como atualizar os drives do seu PC, do seu notebook ali pra que de forma que funcione tudo corretamente, tranquilo? Então eu vou estar mostrando aqui o passo a passo, tanto da forma de atualizar todos os drives, quanto do manual que também é muito importante para alguns dispositivos ali que vieram a falhar, como é de fato comum falhar o teclado, falhar o mouse, falhar a webcam e a câmera do PC Então eu vou estar mostrando aqui o passo a passo, primeiro eu vou estar mostrando ali o jeito de verificar todos os drives se há atualização e depois manualmente um a um, tranquilo? Então esse vídeo basicamente é pra isso, pra mostrar como você atualizar todos os drives do seu notebook, do seu PC e verificar se há uma nova atualização ou algo do tipo, beleza? Então eu vou estar apertando no Windows ali, em pesquisar Windows Update que eu vou estar verificando se há alguma atualização no meu sistema operacional ou nos meus drives se tiver, vai estar aparecendo aí como tá aparecendo aqui na sua tela eu vou colocar, baixar e instalar tudo e vai estar atualizando todos os drives ali, caso haja algum drive em atualização disponível tranquilo? Essa é a forma de verificar todos os drives se tiver alguma atualização, beleza? E também aqui eu consigo ver os históricos de atualização eu consigo ver quais os drives eu atualizei e quais foram as últimas atualizações ali do meu sistema operacional, tranquilo? Agora eu vou estar colocando pra pesquisar o drive manualmente, beleza? Eu vou estar apertando ali no Windows e vou estar digitando painel de controle abrindo o painel de controle, eu vou pesquisar ali em hardware de sonhos e vou estar apertando em gerenciador de dispositivo vai apertando em gerenciador de dispositivo vai pra tela realmente, a tela que eu quero a tela que vai aparecer todos os tipos de dispositivos instalados no seu PC, no seu notebook, beleza? Eu vou apertar em gerenciador de dispositivo vai abrir essa janela e eu vou estar procurando ali o drive basicamente os mais simples os que dão mais falhas ali rotineiramente o unidade de disco, vou estar apertando nele com a esquerda ali do mouse vou procurar em drive e atualizar drive o interessante é que o camarada tá conectado à internet de modo que ele consiga pesquisar online se é algum drive, alguma novidade ou algo do tipo novo, tranquilo? atualizei o drive do HD, agora eu vou pesquisar o drive do teclado aqui é só um exemplo certo que meu notebook não tem nenhum drive desatualizado eu só tô mostrando aqui pra vocês terem noção como fazer isso vou apertar em atualizar drive pesquisa drive automaticamente vai pesquisar online e vai avisar que já está com o drive atualizado e o próximo que eu vou pesquisar é o do mouse o do mouse ali que sempre dá algum problema dele sumir ou dá algum defeito e muitas vezes não é nem a questão do dispositivo do mouse em si, do aparelho e sim do drive desatualizado tranquilo? então eu vou colocar em pesquisar drive e após pesquisar drive automaticamente eu vou colocar em procurar drives atualizado do Windows Update que vai abrir novamente aquela tela que vai mostrar se há alguma atualização pra o mouse ou não e como nós estamos vendo aqui não há atualização para esse mouse tranquilo? eu vou estar agora voltando pra aquela tela vou procurar ali em câmeras vou mostrar em câmeras ali se tem alguma atualização, algum drive ali que tá desatualizado tranquilo? apertando em câmeras procurar o drive da câmera e vou atualizar o drive e não tem nenhuma atualização disponível vou fechar e vou apertar ali em ação pra ver se tá tudo ocorrendo tranquilamente da forma correta como deveria ser tranquilo? eu vou estar ali lá em cima apertando ali em ação e vai abrir mais uma janela que é o de verificar se há alterações de hardware eu apertei, não há nenhuma alteração tudo ok eu vou estar fechando e verifiquei se houve alguma alteração mostrei tanto na forma completa como na forma singular ali no dispositivo se tiver alguma dúvida se tiver alguma sugestão de vídeo novo você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos esse é o vídeo de hoje se inscreva e não perde nenhuma novidade no canal eu vou ficando por aqui e abraços